O Seminário Nacional de Formação Esportiva de 2020 será realizado pela Confederação Nacional dos Clubes, Fenaclubes, com apoio do Comitê Brasileiro de Clube, CBC. Ele faz parte da Semana Nacional dos Clubes, que acontecerá no Hotel Royal Palm Plaza, na cidade de Campinas, São Paulo, e seu principal objetivo é debater a política de formação de atletas, construindo um planejamento de ações em conjunto com os clubes formadores. Para isso serão promovidos painéis, reuniões de planejamento do calendário dos CBIs, oficina de avaliação de parcerias, workshops, plantões técnico e jurídico, além de uma palestra motivacional com o multimedalista olímpico Las Grael. Sendo assim, a participação é fundamental para os gestores profissionais dos clubes, destacadamente daqueles que recebem recursos para a formação de atletas ou participam dos CBIs. Todos os clubes integrados ao sistema CBC e Fenaclubes participam gratuitamente do evento, com direito à inscrição de dois gestores e um apartamento duplo, pensão completa, material didático, acesso a toda a programação e passagens aéreas custeadas pelo CBC. Imperdível, não é mesmo? Para mais informações, acesse www.fenaclubes.com.br Fenaclubes. Conhecimento e integração para o seu clube.